Bom dia, piazada! Como é que nós estamos? Morrendo de frio aqui? Agora que parou de chover, hein? Estava chovendo até agora. Então, meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba. Nossa pergunta antes tinha sido se você já tinha empurrado um carro para fazer ele pegar no tranco. Agora a minha outra pergunta é o nível avançado. Agora tu já empurrou o carro. Agora a pergunta é, tu sabe ligar um carro no tranco, amigão? Você já ligou um carro no tranco? Você sabe como é que é? Vou dar uma olhinha rápida para quem nunca fez. Você vai pegar o teu carro aqui em ponto morto, no Neutral, só funciona em carro manual. Não vão dar tranco em carro automático que vocês vão fuder com o carro, pelo amor de Deus. E não pode dar tranco em qualquer carro, senão tira o carro do ponto também. Não vão estourar o cabeçote do carro de vocês, beleza? Mas basicamente aqui é a pesada. Pezinho na embreagem, engatou a segundinha e você fala para os parça lá empurrar. Quando o carro der uma embaladinha, tu vai com a chave virada, claro, para ter a ignição. Tu vai tirando, tu vai tirar o pé da embreagem aqui com o carro embalado aos poucos. E o carro vai dar um soquinho e o motor vai ressuscitar. Aí você pisa de volta na embreagem, pode colocar ponto morto, dá uma aceleradinha. E não deixa o carro morrer de volta, pelo amor de Deus. Você já ligou o carro. E é basicamente isso. Isso para ligar o carro de frente. Se for para dar um tranco de ré, você vai fazer a mesma coisa. Só que em vez de engatar a segunda, você vai entrar de ré. Mas o processo é o mesmo. Mas cuidado para não atropelar ninguém de ré. Fica olhando para trás, beleza? Então, piazada, é isso aí. Você já sabe dar tranco no teu carro? Já precisou ligar um carro no tranco? Acontece. Eu, quando tinha som nos meus carros, vira e mexe, tinha que dar um tranquinho, porque a bateria zerava, zerava e não tinha o que fizesse o bicho ligar. Beleza, piazada? Então é isso aí. Já ligou um carro no tranco? Sim ou não? Já pensou? Então, beleza. Então responde aí no comentário. Se sim ou se não. Está gostando dos vídeos? Se inscreve no canal, deixa o gostei. Quer ser motorista Uber? Tenho o link aí embaixo. Quer ser motorista 99 Pop? Tenho o link aí embaixo. Ser entregador Uber Eats é o mesmo link aí. Está tudo certo, piazada. Beleza? Tudo de bom para vocês. E vamos decidir quem é Nutella e quem é Caveira.